Boas amigos, aqui quem fala é Diogo Costa e no TBT de Clássicos Gaúchos dessa semana vamos recordar o sucesso de Gildo de Freitas isso aí, vamos relembrar a música Lembrança do Passado ela foi gravada no ano de 1979 vamos recordar esse sucesso Tenho saudade dos tempos bons de outrora quando eu vivia lá fora na fazenda do Branquinho com a minha gaita a minha paca prateada a minha gaúcha amada senhora mãe dos meus filhos com elas três sempre em minha companhia vivo cheio de alegria sou um gaúcho feliz e a minha faca que eu carrego na cintura conhece a minha bravora pelas peleias que eu fiz Minha cordiona sempre boa e afinada não é gaita que é nada é sanfoninha singela mas para mim contém diversos valores porque muitos provadores já surrei tocando nela Minha gaúcha Minha gaúcha um anjo que Deus me deu ela por mim já sofreu mas ainda me admira quando ela ouve eu no rádio estar cantando fica quietinha escutando bebê saudade e suspira Andava a vaca que em alguns anos atrás tinha trabalho demais está descansando agora mas quando enxerga o churrasco e a farinha corporeia na bainha querendo sair pra fora e hoje velho com os meus cabelos brancos o improviseu sofrando a rima nunca faltou graças a Deus canto com facilidade oi me resta saudade do tempo bom que passou com os meus cabelos brancos eu conci five do tempo bom? jobo üm